E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma nova versão da skin do Atoqueano Readers Protagonizando aqui o Johnny Silverhand Eu acho que é assim que pronuncia, né? Johnny Silverhand E vou deixar o link na descrição do vídeo, né? Que é um dos primeiros modelos em HD já convertidos para GTA San Andreas Como vocês podem ver aí, ó Então, ó, temos aqui o rosto, né? O óculos, tudo, a barba, tá? É o mesmo modelo da skin do Atoqueano Readers Que eu já compartilhei nos vídeos anteriores dele aí Só pesquisar a skin Atoqueano Readers casual Ele pegou o modelinho aqui, o rosto, tudo, base E modelou, tá? Colocou um corpo aqui Modelou o colete que ficou em HD, ó, bonito O desenho samurai e o braço biônico aqui que ficou legal também, ó O bracinho biônico dele aqui, a mãozinha, ó Ficou muito legal, tá? É só você pegar, adicionar ao skin selector Dentro da pasta do mod Loader do seu GTA San Andreas E jogar aí, você pode selecionar e jogar, tá? O link vai estar na descrição do vídeo aí O autor é o... Psy Show... Psy... Eu acho que é Psy Show Mods A pronúncia Né, ó Psy Show Mods Eu tô voando aqui porque eu queria pegar o veículo aqui, ó Mas tá muito difícil O veículo quadra aqui de Saber Pan que eu já compartilhei aí no canal, ó Mas tá aí, ó Então já temos aqui o Keanu Reeves, ó Eu falei lá nos vídeos anteriores lá do projeto Cyberpunk 2077 Para Vice City, né? Que logo, logo já iam lançar E lançaram aqui, andou nem... Passou nem um mês direito Já fizeram Vai ter outras skins aí que eu tô recebendo aí Relacionada a Cyberpunk para GTA San Andreas E eu vou trazendo aqui para vocês verem que tá bem legal, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Com o NB Series desativado Que eu tô utilizando o DirectX 2.0 Pra vocês verem como é que fica, ó Ele padrãozinho, tá? De frente, de costa, calça vermelha dele Com a bota dele, a botina dele, ó Bem legal, tá vendo? Ficou perfeito, né? E com o NB Series DirectX 2.0 Também fica bom, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Tá? A correntezinha dele, ó Tudo muito bem adaptado E é isso aí, galera, beleza? Se inscreva no canal aí se você for novo Ative o sininho para receber novos vídeos E deixe o like no vídeo aí Para o YouTube ver que esse tipo de conteúdo lhe interessa Aí o YouTube mesmo vai recomendando para você Mandando para você vários vídeos relacionados a modificações aí para GTA San Andreas, tá? O mapa que eu tô utilizando aqui é o Ander e o City Ali em City, que todo mundo já conhece Mas Vocês podem testar no GTA San Andreas normalmente, tá? Beleza, então, galera Então Fui! E aí E aí E aí E aí E aí